O novo sucesso e o sonho de consumo das adolescentes de hoje em dia se resume a uma pessoa só, Taylor Swift. A The Era's Tour é a mais nova turnê da cantora. E mesmo inaugurada esse ano, o projeto fica cada vez maior. Essa é a sexta turnê de Taylor e irá promover os álbuns Lover, Folklore, Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Head, 1989 e Midnight. Mas será que a The Era's Tour é tudo isso mesmo? A The Era's Tour é gigantesca em todos os aspectos. Não apenas em estrutura, mas em apresentação e divulgação também. Serão 62 apresentações nos Estados Unidos, 6 no Canadá, 4 no México, 3 na Argentina, 6 no Brasil, 10 no Japão, 7 na Austrália e 48 na Europa, totalizando 146 apresentações. A turnê iniciou em março de 2023 e deve terminar em novembro de 2024. E até então recebeu aclamação unânime da crítica. Na realidade, a The Era's Tour deu o que falar, antes mesmo de sua estreia. Isso porque o Ticketmaster, o site onde os ingressos estavam disponíveis, não suportou tamanha procura e caiu. Em nota, o site afirmou que enfrentou uma demanda histórica e sem precedentes. A situação foi tão grave que se tornou investigação no Congresso americano. E até o The New York Times reportou que o caso estava com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Além disso, inúmeros fãs processaram a Ticketmaster por engano e flutuação de preço dos ingressos. No Brasil, cambistas chegaram a atacar fãs para que cedessem seus lugares na fila de compras dos ingressos, sendo necessária a intervenção da Polícia Militar de São Paulo. Em agosto, uma lei chamada de Lei Taylor Swift foi aprovada na Câmara dos Deputados para impedir futuras ações de cambistas, no qual os praticantes poderão levar de 1 a 4 anos de prisão. No quesito produção, a The Era's Tour entrega tudo o que promete. São três palcos com monitores digitais, pirotecnia, fogos de artifício, pulseiras de LED, projeção de imagens. Tudo seguindo o conceito de construção de mundo dos álbuns de Taylor. O figurino também não deixa a desejar. Os dançarinos e a artista recebem trajes e acessórios feitos sob medida por Christian Lobotin e Versace, sem contar no vestido com o Cristal Swarovski, durante os atos de Fearless e 1989. Por onde passou, a The Era's Tour deu o que falar. A cidade de Glendale, a primeira a sediar a turnê, mudou temporariamente o nome para Swift City. Em Tampa, a prefeitura presenteou Taylor com a chave da cidade e convidou o artista para ser prefeito honorário. No Novo México, a Avenida Presidente Massarek foi renomeada para Avenida Taylor's Version. E até o Museu de Artes de Nova York entrou na onda e criou a exposição Taylor Swift Storytab. Tudo isso explica o porquê o desempenho comercial da turnê é exorbitante. Estamos falando de bilhões de dólares, sendo 554 milhões apenas em sua primeira etapa. E como tudo que é sucesso vira filme, com a Taylor não seria diferente. Taylor Swift The Era's Tour é um filme da gravação dos shows da turnê, com bastidores e trechos de momentos especiais. O longa bateu o recorde de 37 milhões de dólares em seu primeiro dia de pré-venda nos Estados Unidos. Você pode gostar ou não da Taylor Swift, mas você não pode negar a grandiosidade da The Era's Tour e o impacto dessa turnê no cenário pop. Taylor é uma artista consolidada e com uma base sólida de fãs. Ela não precisa provar nada a ninguém, mas certamente a sua turnê se virá de inspiração para outros artistas. E com certeza fez com que ela chegasse a outro patamar.